Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer rolinhos de fruta ou couraça de fruta como também é conhecido e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa delícia. Saudável, nutritivo e delicioso. Bora conferir? Para darmos início aos nossos rolinhos de fruta, nós vamos começar pela manga. Aqui eu tenho manga, eu estou utilizando essa manga Palmer. O que vocês precisam saber sobre as frutas de modo geral? A desidratação, ela potencializa o sabor da fruta. Então se eu coloco uma fruta verde ou uma fruta que esteja amarrando na boca, eu vou ter esse mesmo resultado ao fim da preparação, mais intenso ainda. Então eu preciso que essa manga esteja muito madura. Olha, eu nem consigo cortar os pedaços certinho de tão madura que ela está. Dá para ver pela coloração e pela textura. Eu peguei três mangas como essa, descasquei com uma faquinha e cortei ela, os pedaços para retirar o caroço. E aqui eu só tenho a manga. Ela está bem doce, sem casca e sem caroço. Agora eu vou bater essa manga no liquidificador. Eu poderia estar utilizando um processador, um mixer de alimentos ou mesmo um liquidificador que seja potente. O importante é, eu estou batendo aqui só a fruta. Sem adição de água, sem adição de açúcar. Eu quero um produto 100% natural. Em muitos outros países se utiliza essa técnica, mas é adicionado açúcar ou outros elementos na fruta. Eu prezo por um produto totalmente natural. Então eu vou processar essa manga até formar uma pasta homogênea. E aqui já está pronto. Vamos espalhar na grade. Aqui eu tenho uma grade e uma folha antiaderente. Nós vamos falar sobre forno, sobre desidratador, sobre folhas. Um pouco mais para frente, tá? Nesse começo nós vamos entender como bater as frutas e arrumar na grade. Aqui com a minha manga já batida, eu vou despejar aqui sobre a minha folha antiaderente essa pasta. Olha só. Que linda. E já vou dar algumas dicas para vocês, pessoal. Eu poderia criar uma infinidade de sabores aqui com essa manga. Porque a manga me dá essa textura grossa. Então, por exemplo, se eu tenho essa textura que eu preciso, nada me impeça que eu poderia ter batido uma tangerina junto com essa manga. Ou uma laranja, ou um gengibre, algum condimento que eu goste. Dessa daqui eu posso criar uma infinidade de outros sabores. Então aqui hoje eu vou fazer só de manga, porque é um dos mais procurados. Agora eu quero alisar essa manga aqui sobre a minha folha antiaderente. Importante é, pode ser com uma colher, com uma espátula. Importante é que fique aqui na mesma espessura. Nessa minha grade aqui, que tem mais ou menos 38 de comprimento por 34 de largura. Eu utilizei aqui 630 gramas de polpa de manga. Ou seja, da fruta batida. Tá? 630 gramas. E nós vamos colocar para desidratar. Olha, eu espalhei bem com a colher. E agora, como é um produto molinho, o que que eu faço? Ó, eu dou uma batidinha. Pra tentar assentar essa manga e ficar uniforme. Ou, se a fruta não tá molinha o suficiente, você vem com uma espátula, ó. E deixa o mais lisinho que você conseguir, tá? Quanto mais uniforme, melhor a sua folha de frutas ao final. Eu vou reservar. Vamos à nossa próxima fruta. O nosso segundo rolinho, vamos fazer de morango. Eu tenho aqui morangos já lavados, higienizados. Eu tirei o cabinho e a folhinha, tá? E nós vamos simplesmente bater eles no liquidificador. Importante, eles estarem bem maduros, tá? Bem vermelhinhos. E aquilo que eu mencionei da outra fruta. Quanto mais doce estiver, melhor a qualidade final do teu produto. E vou bater assim, simplesmente morangos puros, tá? O que você pode fazer nesse momento aqui, caso queira? Adicionar um pouquinho de açúcar, pra ficar mais doce. Vai depender do seu público, tá? De quem é o seu cliente. Porque os morangos nem sempre são doces. Então, quando fica mais azedinho, não agrada a todos. Assim que bateu, eu já desligo. Eu não deixo ficar processando muito tempo, pra não ficar muito fino, tá? Vamos colocar os nossos morangos na grade. E aqui já está bem espalhado. Para essa grade, eu estou utilizando 540 gramas de morango batido. Vamos à próxima fruta. A nossa próxima fruta é o kiwi. O que eu fiz com esses kiwis? Eu descasquei eles bem fininhos, cortei ao meio e tirei só aquele miolinho mais duro, tá? E nós vamos processar eles dessa forma, inteiros, sem casca e sem o miolinho no liquidificador. Sem adição de nenhum aditivo novamente. O ideal é que esse kiwi esteja bem maduro, bem verdinho. Ele esteja bem molinho, tá? Até mais maduro do que estão os meus aqui hoje. Como todas as frutas, quanto mais docinho, mais gostoso vai ficar a nossa coraça. Virou uma polpa. Você viu? Deixei em tempo real. Poucos segundos. Eu não quero que triture as sementinhas nem nada. É só mesmo pra virar essa polpa homogênea. Vamos colocar agora na nossa grade. Para a folha de kiwi, eu utilizo aqui 520 gramas de kiwi descascados, ou seja, da polpa do kiwi. Vamos à nossa próxima fruta. E a nossa próxima fruta é o pêssego. Eu peguei pêssegos bem maduros e amarelinhos como esse. Descasquei, tirei a casca bem fininha e cortei ele dispensando o caroço, tá? E eles ficaram dessa forma. E agora nós vamos processar esse pêssego no liquidificador da mesma forma das outras. Eu utilizei aqui um total de 510 gramas de pêssego, de polpa de pêssego para essa bandeja. Vamos para a próxima fruta. Para as pitaias, a gente compra pitaias sim, pra quem não conhece. Como que eu fiz? Só que pela pontinha dela, eu puxo aqui com a faca e depois, olha, eu vou puxando essa casca. É assim que a gente descasca a pitai. Eu vou puxando ela e ela sai com facilidade. Tá, ó. Despenso a casca e já tenho a minha fruta aqui. Eu corto em quatro partes para podermos processar com mais facilidade no liquidificador. E agora vamos bater nossa pitaias. Pessoal, a pitaias vermelha, ela é bem mais líquida que as outras frutas, tá? Então, o legal é você colocar de um jeito aqui, não vai ter como espalhar. Do jeito que você colocar, vai ficar. Não é interessante a gente tentar chegar muito na borda, tá? Pra não derramar dentro do desidratador. Pra pitaias, eu coloco apenas 450 gramas de polpa, tá? Porque a gente não foi até a extremidade. Lembrando que eu poderia dar uma engrossada nessa mistura com banana ou fazer uma combinação com outras frutas mais secas. Ó, o quanto caiu no lugar, é o que você vai desidratar. Eu deixo assim, sem chegar muito nas bordas, porque pra mim, colocar na desidratadora, pode ser que ela transborde um pouquinho. Vamos à próxima fruta. Os nossos caquis são tipo um tomate, eles têm uma pele bem fininha, olha. Principalmente quando estão bem maduros, como esse que eu estou utilizando aqui. Então, ó, com uma faquinha, eu venho aqui, ó, e vou só puxando essa pelinha ou descascando, da maneira que você preferir. Tira esse miolo, termino de tirar aqui toda a pelezinha. E o meu caqui já tá descascado, ó. Quando eu faço assim, ó, quebro, ele já praticamente vira uma polpa. E eu vou dar só uma pulsada nele no liquidificador, pra ficar um pouquinho mais homogêneo. E para o nosso caqui, eu utilizei 560 gramas de fruta, de polpa. Vamos à próxima fruta. Para o de banana, a banana precisa estar bem madura, tá, gente? Ela toda pintada de preto, pra tá bem docinha, senão vai amarrar. Eu tô utilizando aqui a banana nanica. E é só colocar no liquidificador. E nesse rolinho de banana, dá pra fazer várias variações. Eu vou colocar aqui canela em pó, a gosto, tá? Fica muito saboroso, pode caprichar na canela. Eu poderia colocar cacau pra fazer ele marronzinho. Eu poderia colocar cravo em pó. Enfim, dá pra brincar muito. Ou mesmo só a banana, sem nenhuma especiaria. Vamos processar. E aqui, eu utilizei 450 gramas de banana para forrar essa grade. Vamos à próxima fruta. Para a nossa próxima fruta, eu tenho aqui abacaxi. Eu dispensei a casca e o caroço. E vamos colocar aqui no liquidificador. Eu tô utilizando o abacaxi pérola. O que que é importante? Ele tá docinho, tá? Você pode utilizar o abacaxi que você quiser. Desde que esteja bem doce. Se não estiver bem doce, após bater, você dá uma provadinha. A solução é adicionar um pouquinho de açúcar. Pra que ele fique saboroso, tá? Eu sempre pego as frutas bem maduras. E juntamente a esse abacaxi, eu vou adicionar folhinhas de hortelã. Eu só peguei as folhinhas, higienizei e vamos bater aqui junto. Hortelã é a gosto. Pessoal, esse rolinho fica maravilhoso. Ele fica super refrescante, bonito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa combinação. Pessoal, o abacaxi é interessante deixar parar um pouquinho ele no liquidificador. Ó, pra evitar que fique essa espuma toda. Porque senão, a sua folha de fruta vai ficar toda furadinha. Então, é uma opção. Ou você deixa parar um pouquinho pra ficar menos espuma. Ou se não, dá umas batidinhas assim também, ó. Que estoura. Coloca menos quantidade, claro. Outra opção também, ó. É você manipular um pouquinho aqui. Pra desfazer essas bolinhas que pode haver ainda. E para essa grade, eu utilizei 550 gramas da polpa aqui do abacaxi com hortelã. Para o nosso rolinho de melão, eu vou dispensar a casca e as sementes, tá? Cortei em pedaços aqui, olha. É aquele melão laranja. E nós vamos processar. Essa é uma das minhas frutas preferidas desidratadas. Fica muito saborosa. Ao todo aqui, eu utilizei 550 gramas de melão que eu processei aqui pra virar essa polpa. Então, vamos levar para o desidratador. Eu vou utilizar aqui pra fazer os nossos rolinhos o meu desidratador. O que eu gosto do desidratador da Slow Juicer, é que ele já acompanha as nove folhas de teflon que eu utilizo pra fazer os rolinhos de fruta. Essa grade do Slow Juicer, ela é muito mais resistente do que o das outras marcas. O que facilita bastante também pra rolinhos de fruta, principalmente. Tá? Olha, ela é muito firme. Essas folhas de teflon, elas são próprias pra fazer rolinhos ou pra desidratar qualquer tipo de produto. Tá? Necessariamente, pra fazer a coraça de frutas, é necessário ou essa folha antiaderente, ou um silicone, ou mesmo um papel manteiga siliconado. Tá? Pra você conseguir desgrudar essa folha de frutas depois. No site da Slow Juicer Brasil, pra quem não tem o aparelho, vende também somente as folhas antiaderentes. Quando a gente compra o desidratador, já acompanha essa caixinha, que vem com nove unidades. Então, agora vamos levar as nossas grades com as frutas já batidas, para o desidratador. Eu conheci essa marca recentemente. E o que que eu gostei dela? Embora ela tenha o mesmo espaço interno pra desidratar do que a maioria dos concorrentes, ela é muito mais compacta. Ela é menor, ela ocupa menos espaço na minha cozinha. Além disso, ela é muito mais reforçada. O material é mais firme. E o ponto crucial dela, que eu amei pra fazer rolinhos, é porque ela não tem aquela abertura na frente, que a maioria tem. Então, isso evita que entre moscas durante o tempo de preparação da desidratação dos nossos rolinhos. Outra coisa bacana, é que ela vem com alguns suportes pra grades a mais. Isso facilita a você movimentar essas grades e deixar alturas diferentes, de acordo com a preparação que você for fazer. Além disso, ela tem duas velocidades diferentes e tem várias funções que você consegue fazer qualquer tipo de preparação. Então, assim que eu bati minhas frutas, ó, eu vim colocando elas aqui dentro da minha desidratadora. E agora, nós vamos programar ela na temperatura ideal pra fazer as nossas coraças. Aqui é o botão de ligar o meu equipamento. Olha como ela é muito mais silenciosa que outras marcas. A primeira coisa a fazer é escolher entre minhas duas velocidades, turbo ou normal. Se eu vou usar o meu desidratador cheio, como o está aqui, ocupando as 9 grades, eu vou escolher o turbo. Porque o turbo vai acionar os dois motores que tem minha desidratadora. Agora, se eu for desidratar apenas uma, duas, três grades, eu escolho a função normal, porque ela aciona somente um motor. Então, primeiro eu venho aqui em modo, aperto pra escolher entre normal e entre turbo. A luzinha tá no turbo, então agora vamos escolher a temperatura que eu quero desidratar. Aqui, ó, nesse visor, aparece a temperatura e o tempo. Então, eu aperto configuração até piscar a opção que eu quero configurar. Então, primeiramente, eu vou apertar até piscar a temperatura. Eu quero aqui começar com uma temperatura de 60 graus, que eu vou explicar o porquê pra vocês. Agora, eu aperto novamente configuração até piscar o tempo, ó, que é o que eu quero configurar agora. Tá? Eu vou colocar, a princípio, um tempo de 15 horas. Ok? Então, 60 graus por 15 horas. Por que que eu coloquei 60 graus? Eu estou vendo a maioria das pessoas que trabalham com frutas desidratadas, desidratadas de forma geral, fazem ao contrário. Começam com uma temperatura baixa e depois aumenta. Isso tá muito errado. Por que que eu coloquei 60 graus e vou deixar apenas nas duas primeiras horas? Porque eu quero evitar um risco de fermentação ou contaminação das minhas frutas. Eu quero que chegue mais rápido a uma temperatura de segurança. Então, eu vou deixar as duas primeiras horas a 60 graus e depois que passarem duas horas, eu venho e vou apertar configuração e modificar a temperatura pra 45 graus. Que é a temperatura pra desidratar de forma viva o meu alimento. Até que ele esteja bom. E daí sim, nessa temperatura de 45 graus, eu vou deixar desidratar minhas folhas o tempo que for necessário. Dependendo a fruta, pessoal, vai haver variação aqui de tempo entre uma folha e outra. Mas eu vou passar todos os tempos certinho pra vocês. O ideal é que a gente fizesse um desidratador cheio de uma mesma preparação pra que tenha o mesmo tempo. Porém, aqui hoje eu tô mostrando pra vocês várias receitas diferentes. Mas nós vamos falar lá na frente o tempinho de cada uma delas. E agora é isso aí. Eu vou deixar desidratar e assim que estiverem prontas, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ok? Lembrando que aqui tá 15 horas por 60 graus. Quando abaixar pra 13 horas, que já se passou 2 horas, eu vou modificar aqui pra 45. E no final dessas 15 horas, se eu tiver fora de casa por um motivo ou outro, essa tecla de aquecer, ela vai ligar automaticamente e vai manter as minhas folhas numa temperatura perfeita até que eu volte pra casa. Então vamos desidratar e assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais da desidratadora da Slow Juicer Brasil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato e o site de onde eu comprei esse produto. Lá você encontra a desidratadora e vários outros utensílios pra quem quer trabalhar ou mesmo fazer frutas aí pra família. E uma coisa bem legal é que a Slow Juicer Brasil está disponibilizando um desconto para os meus seguidores. É só na hora que você for finalizar a sua compra, tem um campo escrito, cupom de desconto. Basta você escrever o meu nome, leu Denise, e você vai ter o desconto no seu carrinho pra efetivar a compra. Após esse tempo de desidratação, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Gente, e quem não tem desidratador, como vai fazer? Consegue fazer da mesma forma. É claro que não com essa facilidade de programar a temperatura. Porque a maioria aí dos fornos domésticos ou residenciais, não tem essa temperatura baixa, de 60, 40. A grande maioria, a menor temperatura é 180 graus. Então, como vai fazer? Vai pegar uma forma dessas baixas, tá? Uma forma pra biscoito, dessas baixinhas, ou vira a sua forma de ponta cabeça. Vai colocar um silicone ou uma folha antiaderente dessas e vai levar essa fruta na menor temperatura do seu forno pra assar. Vai pegar uma colher de pau e vai deixar a porta do seu forno entreaberta, pra que ela vá saindo a umidade da sua fruta e também o seu forno fique numa temperatura mais baixa. Não tem uma garantia de um tempo certinho, mas você consegue desidratar da mesma forma. No sol, também é outra possibilidade, mas a gente não consegue garantir uma qualidade de segurança do alimento pro nosso cliente ou pra nossa família. Porque a temperatura acaba oscilando demais. Além do risco dos insetos e de uma série de fatores que impedem essa qualidade precisa do produto. E a primeira fruta que ia sair do nosso desidratador foi a banana com canela, tá? Com 16 horas ela ficou perfeita. Quando a gente vê assim, a gente acha que não vai descolar, que não funcionou, que essa folha antiaderente não é boa, certo? Mas basta, se ela estiver bem sequinha, a gente puxar a pontinha, ela vai descolando. Tá vendo? E é isso aqui que eu quero. Bom, e agora eu poderia cortar com uma tesoura, com uma régua, fazer um gabarito, enfim. Como a minha bancada aqui está higienizada já, eu simplesmente vou dobrar pra marcar e cortar as minhas tiras de tamanho igual, ó. E eu vou cortar todas elas dessa forma. Bom, pessoal, o processo de corte e de enrolar é todos da mesma forma, não muda, tá? Você pode cortar da maneira que você preferir. Eu nem vou mostrar mais esse processo de cortar e enrolar pra vocês. E olha que lindo que fica. Daí você vai desenrolando e vai comendo. É isso aqui. Mas eu vou mostrar agora todas as folhas das frutas pra dar o tempo certinho pra vocês. E aqui nós temos a do nosso caqui. Da mesma forma, eu vou só puxar e retirar a folha pra cortar os enrolados. Olha que linda que ficou a folha do nosso caqui. Ficou bem fininho, eu poderia fazer mais grossa. Eu posso também enrolar dois sabores juntos. Quando ela ficou fininha, eu posso colocar mais uma folha e enrolar junto. E olha o nosso pêssego. Também demorou 17 horas. Eu posso enrolar somente a folha, assim como eu posso colocar junto com outro sabor e enrolar em duas. A minha pitaia ficou por 18 horas. O comecinho, às vezes eu pego aqui, ó, uma faquinha, dependendo a fruta, se ela mela demais, pra erguer essa ponta. Tá? Depois que eu consigo erguer aqui o começo dela, daí é fácil de tirar a folha, ó. Do mesmo jeito. A pitaia aqui, ela fica uma folha fininha, né? Por isso que ela gruda mais, porque ela fica bem líquida. Vamos fazer o mesmo processo, tirar e cortar. Pessoal, uma dica que eu dou é quando a folha ficar bem fininha, igual com a nossa de pêssego, eu enrolo de duas em duas. Olha que lindo que fica. Porque daí fica mais grossinho, tá? E fica compatível com frutas que a gente consegue fazer uma camada mais grossa com uma banana. Ok? Essa é a nossa de morango. Também ficou uma folha mais fininha, olha. Também enrolo de duas às duas, tá? A de abacaxi, lembra que eu falei lá no começo pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês verem a diferença. Com espuma, sem espuma. Só que de todas as que nós fizemos hoje aqui, é uma das mais saborosas. Uma das que mais vende. Eu faço pra comer como snack mesmo. E fica deliciosa. Por isso que eu quis mostrar esse sabor, tá? Se você conseguir deixar parar, tirar a espuma, ó. Fica lisinho. Vou fazer da mesma forma com essas duas. Olha a nossa de kiwi, que linda que fica. Fica bem brilhante, tá? Meio transparente, porque tá fininha. Olha do outro lado, que é o mais verde. E essa daqui é a do nosso melão, que fica muito gostosa, mas fica bem fininha. Não fica aquela textura perfeita pra enrolar. Quando a fruta não fica a textura perfeita de fazer só ela, nós temos duas opções. Ou a gente bate, lá na hora de bater, duas frutas misturadas, que tenham a textura. Uma que tem textura e outra não. Ou nós podemos fazer as folhas enrolar de dois sapores juntos. Que o kiwi com o melão aqui fica bem legal. São duas fininhas. Só que daí a gente faz do mesmo jeito que a gente fez com as outras. Só que nesse caso aqui, a gente já corta as duas juntos. Pra que elas fiquem certinhas pra enrolar, tá? Igual a gente fez com as outras. E esse rolinho, gente, fica fantástico o sabor dele. Com as sementinhas do kiwi, um verdinho com laranja. Deixa eu mostrar pra vocês. E olha que lindo que ele fica. Vou fazer isso com o restante. E finalmente os nossos rolinhos ficaram prontos. Eu fiz a mesma coisa, pessoal, com o de pitaya, tá? Que ó, ele fica bem roxinho. Fica escuro, não sei se dá pra ver bem. Fiz a mesma coisa também com a de manga. Olha só. Olha só a textura. Que delícia. Então eles ficam muito lindos. Eu tenho certeza que vai agradar aí o paladar da criançada, dos adultos. Pra levar um snack pro trabalho, pra viagem, não tem igual. Natural, saudável, super nutritivo e delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.